Estamos em volta aqui na Barque Veículos, a Bolsa do Automóvel de Campinas, com ofertas incríveis, né Márcia? É uma variedade de marcas e modelos e aqui você fecha o negócio. Dá só uma olhada neste Corsa Hatch Max motor 1.4 2012 de único dono. É completinho, hein? Entrada mais 48 parcelas de R$ 669. Olha este utilitário, é a Montana Sport vermelha 1.8 2006 completa. Entrada mais 48 de R$ 549. E você confere as fotos de todos os carros no nosso site barqueveículos.com.br. Tem Fit também. Olha esse new Fit LX 2009 motor 1.4 completo com airbag duplo. Entrada mais 48 de R$ 799. Olha que lindo este Astra, este lindo Astra Advante Preto 2008 completo. Entrada mais 48 parcelinhas de R$ 669. E se você gosta de Fiesta, olha esse aqui, ó. 1.6, o motor dele oferece ótimo desempenho, 2008, completinho. Entrada mais 48 de R$ 549. Olha só o Fox Sedan Preto 2012 completo, este com câmbio automático. Mais ABS, teto solar, airbag dupla pra você. Com 14 mil quilômetros apenas. Entrada mais 48 parcelinhas de R$ 1.289. E tem um Polo Hatch, olha aí, motor 1.6 2007 completinho com bancos em couro. Entrada mais 48 parcelinhas de R$ 599. E olha que lindo este Sandero 2008 completo. Entrada mais 48 de R$ 659. E o motor dele é 1.6, hein. E na sequência você confere um Fox Plus. Este aí na cor prata, motor 1.6 2008 completinho. Entrada mais 48 de R$ 599. E pra finalizar, este Palio Fire 2010 completinho pode ser seu. Com uma entrada mais 48 de R$ 499. E lembrando, na BAC você vende o seu carro na hora. Quer vender com recebimento à vista. Dinheiro na mão? Então vem pra cá. Porque nós compramos, pagamos à vista. O melhor preço da região, hein. Corre pra BAC. Vamos lá.